Música Educar a população, conscientizar cada cidadão independente da idade para que saiba o que é o programa e a importância de dar o tratamento correto para os resíduos. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio reuniu representantes de movimentos e autores das iniciativas que fazem parte da semana Lixo Zero. Lixo Zero é uma atitude que você tem a partir do momento que você entende que o que você produz de resíduos, de embalagens que você traz os seus alimentos, sacolas, canudos, eles podem não ser lixos se você não mistura tudo e suja o resíduo que você gera. Então você pode destinar facilmente para reciclagem, para reutilização, pode ter uma atitude diferente e contagiar outras pessoas, que é isso que o movimento traz de interessante. Enquanto as pessoas não identificarem esse tema como um tema importante, esse tema fica esquecido e aí, por via de consequência, o gestor público investe menos nisso, ou cobra menos, ou faz menos campanhas publicitárias nesse sentido. O Rio de Janeiro é uma das 15 cidades brasileiras que participam do movimento. Com material que é enterrado, 8 bilhões de reais são perdidos. Isso equivale a um terço do programa Bolsa Família, que poderia ser transformado em riqueza para as comunidades e na geração de empregos. Só 5% disso é lixo. 95% é a riqueza que a gente está jogando fora. Num país com 12 milhões de desempregados atualmente, isso poderia ser uma grande oportunidade para as comunidades. Segundo dados do IBGE de 2010, a capital carioca tem 763 favelas com 1 milhão e 400 mil moradores. Só na Rocinha são retirados diariamente 85 toneladas de lixo, o que poderia ser uma fonte de arrecadação para ser investido na própria comunidade. Para um dos participantes do Fórum de Desenvolvimento, a responsabilidade não pode ser apenas do poder público. O poder público não vai resolver sozinho essa questão. É impossível que se consiga isso. As comunidades, os bairros, as pessoas, os cidadãos precisam se conscientizar que eles têm uma parcela muito grande de responsabilidade nisso. E é isso que a gente tenta fazer através desse coletivo Comunidade Lixo Zero. Essa cadeia está de braços abertos, esperando que essa matéria-prima chegue para ela, para ela dar a destinação adequada. Então, o que a gente precisa realmente é políticas públicas que vêm incluir essa cadeia nesse caminho para dar a destinação adequada a todos esses resíduos que, volta a dizer, não é lixo. Lixo é depois do seu pensamento e da sua atitude. É matéria-prima e está faltando na indústria de reciclagem. Música